Muitos cidadãos em Benguela deixaram para o último dia o pagamento do imposto para veículos motorizados, iniciado em janeiro de 2021 e o fim marcado para 30 de junho. No entanto, todos os cidadãos ouvidos pela nossa reportagem reconhecem que o atraso foi um ato de pura negligência. Irresponsabilidade mesmo, não tenho outra palavra. Podia ter sido, acho que todos nós aqui podíamos ter sido mais responsáveis. Assumo categoricamente. Assumo, sim senhora, mas agora estou aqui a compensar pelo erro, né? Esperar com paciência. Está a perder um dia de trabalho. Algumas horas, mas pronto, compensa, né? Do que pagar a multa. Eu simplesmente me apercebi ontem, está-se a fazer, mas preferi mesmo deixar para hoje. É um mal hábito que nós temos porque perdemos um valor, daquilo chamado valor da paciência. E somos daqueles que queremos mais ser pacientes na Penal. Euclides Dias é o responsável da repartição fiscal do município de Benguela. Fala em alternativas criadas para tentar dar resposta celer a todo o processo. Nós, para além de estarmos a trabalhar, para além de estarmos a manter os nossos serviços, a nível das repartições, postos fiscais, em pleno, então criamos aqui dois postos, um aqui em frente à administração municipal, outro aí em frente à Igreja Catedral, de forma a facilitar mesmo esse procedimento de pagamento de imposto, atendendo que é o último dia para o prazo de pagamento voluntário, daí essa necessidade de podermos criar esses postos a nível do município de Benguela e não só também no município de Lubito, também criamos alguns postos que é para facilitar esse trabalho. O objetivo é alargar todo o processo para que os proprietários de embarcações e aeronaves também possam aderir a este imposto. Nós ontem trabalhámos no município da Bahia e, de certa forma, verificámos alguma demanda por parte desses proprietários desses veículos motorizados, então podemos considerar que, de facto, o pessoal está a atender aquilo que é a imposição legal. Benguela é uma cidade conhecida pelo alto número de mototaxistas, mas que, infelizmente, até o momento, poucos aderiram ao pagamento do imposto. Reunimos com os seus membros e ficaram de nos remeter à documentação dos seus associados de forma que nós façamos o cadastramento e de forma que eles pagam os seus impostos e de forma de não terem aqueles constrangimentos quando tiveram a circular na via pública. Último dia do pagamento de imposto sobre veículos motorizados, marcado por muitas enchentes a nível da província de Benguela.